Eu sou campeão, você pode me dar um beijo no coração E a galera do canal da batidão, mas hoje eu vou em arena Se essa noite eu vou me dar um bebolamento Vai despertar meu sentimento, eu vou ver, eu vou luir Se essa noite eu vou me dar um bebolamento Vai despertar meu sentimento, eu vou ver, eu vou luir Vai despertar meu sentimento, eu vou luir A paixãoada por nossas coisas Vem na morena que eu sinto isso é o norte do meu bom de paz Mostra teu vingado, tu é o teu que faz apaixonar Vem na morena que eu sinto isso é o norte do meu bom de paz Mostra teu vingado, tu é o teu que faz apaixonar Mostra tua vingado, tu é o teu que faz apaixonar O ensino é o norte pra ele, alma Vai despertar meu sentimento, eu vou luir Vem na morena que eu sinto isso é o norte do meu bom de paz Tá bonita com o teu rubro e o meu bom de paz